Olá pessoal, aqui é o professor Michel. Estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar o pessoal que está com dificuldade em trabalhar com o Moodle com relação à importação de conteúdo do semestre anterior. Então, primeiro aqui a gente acessa o Moodle da universidade, já estou aqui com o meu login e senha digitado. Acessei o Moodle, aqui na esquerda a gente tem o hall de disciplinas. Nesse hall de disciplinas nós temos as disciplinas do segundo semestre que vocês vão identificar aqui como 22 e as do primeiro semestre como 21. O que eu quero é pegar o conteúdo do primeiro semestre e importar para o segundo semestre. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer de duas formas diferentes. Eu posso entrar aqui em 22, uma disciplina de 22, vou acessar ela, acessei ela, ficou um pouquinho lento, não tem problema. Acessei ela, então está aqui ó, 22, 2022, segundo semestre. Primeiro eu vou aqui em cima à direita nessa engrenagem, ativar edição. Vocês veem que já muda a configuração aqui porque agora eu vou conseguir começar a mexer em tudo que é o site. Venho aqui de novo na engrenagem e ele vai ter aqui importar. Essa é uma possibilidade. Eu clico em importar. Eu posso escolher a disciplina. Olha, não está aparecendo tudo para mim. Eu quero semestre passado, não quero essas aqui. Então eu boto aqui 20 barra 1 que é o conteúdo do semestre anterior que eu quero. E ele está me dando aqui, quais são as disciplinas contínuas do semestre anterior. Então está aqui a disciplina do noturno e a disciplina do matutino. Vou pegar a do matutino. Continuar. Aqui eu vou escolher o que que eu quero importar. Se eu quero importar as atividades e recursos, se eu quero importar os blocos. Vocês vão ver que o Moodle, ele consegue configurar bem aquela visualização do Moodle ali, como é que ele funciona, como é que eu distribui os conteúdos para quem gosta de personalizar mais, deixar mais fácil acesso para os alunos. Então incluir os arquivos que vocês disponibilizaram, incluir os filtros, incluir calendário de eventos, banco de questões já está incluso aqui. Grupos e agrupamentos, incluir grupos customizados. Então se eu quiser por exemplo incluir só o banco de questões. Eu seleciono só o banco de questões. Eu quero banco de questões e atividades e recursos. E os arquivos? Posso fazer só os três? Posso fazer só os três. Então vou colocar aqui, próximo. Tá aquilo de perguntas se eu quero importar o plano de ensino, os avisos, os fóruns, fóruns de apresentação, os outros fóruns que eu criei, os conteúdos, roteiro de aula, atividades, tá tudo aqui ó. Aquilo que eu não quiser é só selecionar para desmarcar. Ó. A forma como eu preparei, como eu organizei. Se eu quiser importar nesse formato aqui, eu consigo fazer. Eu dou o próximo. Então ele vai me dizer aqui o que que ele vai conseguir importar, tô marcado com o Vzinho verde aqui. Tudo certo. Só as coisas que eu não preenchi, que ele não tá importando. E tem aqui ó, executar a importação. Então, cliquei, ele vai operar a função. Então esse é um formato de fazer. Tem um outro formato possível, que dá para trazer só um banco de questões. Então, entra lá pelo banco de questões, para resgatar aquela formatação deles. É, e as questões que estão lá disponíveis. Nesse modo aqui, tu já consegue fazer só isso. Ó, já concluiu. Importação concluída. Clique em continuar para retornar ao curso. Então, continuar. Tá aqui, igualzinho como eu preparei no semestre anterior. Tá reproduzido todo o Moodle. E aí, aqui, claro, se eu quiser reconfigurar, modificar alguma coisa, algo que eu não gostei, que eu queira alterar a ordem, tá tudo aqui possível fazer. Desde as perguntas, atividades, prova, tudo aqui disponível. Certo? É isso aí. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, é só me dar um toque. E aí, aqui, vamos lá.